Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, é o seguinte, tem alguns momentos na vida que a gente precisa se impor, né? Fala assim, chega! Acabou essa indefinição, essa bagunça, seja em relacionamento, seja em trabalho e seja no futebol também. Eu acho que tem uma situação que tá me incomodando muito por uma indefinição e acho que tá atrapalhando todo o contexto do time de aspirantes que precisa ser resolvido logo. Que é a situação do Luan Patrick. E é engraçado assim, porque o Luan Patrick é disparado um dos nossos melhores jogadores. Não era pra ele estar dentro de uma situação, de uma indefinição que acaba gerando um contexto negativo pra outros atletas. Isso é pro Luan Patrick facilitar as coisas, não atrapalhar. E obviamente não é culpa do Luan. Mas se essa situação de muita gente enxergar o Luan mais à frente do Atlético querer despertar ainda mais essa versatilidade tá criando um contexto defensivo, ofensivo, de construção que não tá legal, não tá dando muito certo. Os dois primeiros jogos da temporada mostraram isso. Obviamente ainda é muito cedo pra falar. O Luan foi bem em Cianorte e o Luan não foi mal em Cascavel. Mas eu acho que a questão específica não é só o Luan. O Luan é muito bom. Se você for botar o Luan em qualquer jogo provavelmente ele vai corresponder. Como eu falei, correspondeu nos dois primeiros jogos como correspondeu na estreia no profissional contra um Corinthians na Arena Corinthians. Então a tendência é você ter um cara sempre entregando acima. só que ele interfere em outros jogadores. Eu vou explicar por quê. Primeiro, por que eu escalaria o Luan como zagueiro? Como definiria assim Luan Patrick, você agora é meu zagueiro titular? Porque primeiro o Edu não tá bem, cara. A gente precisa conversar sobre o Edu assim porque o Edu vem de um momento complicado no Atlético e a gente precisa ser paciente mas ser cuidadoso com o Edu também. Porque é um jogador que se a gente não souber lidar direitinho a gente pode perder um moleque de muito talento. O Edu veio numa sequência. Perdeu o pênalti na final do Campeonato Brasileiro e a gente viu as imagens como ele ficou triste não conseguiu nem descer pro bestiário foi um cara que sentiu muito. Começou o jogo contra o Cianorte falhando nenhuma falha específica que gerou o gol mas deu alguns moles se a gente via uma insegurança bem diferente daquele Edu Xerifão que a gente acompanhou no Sub-20 e acabou sofrendo o pênalti e fazendo o pênalti perdão contra o Cascavel obviamente não foi culpa dele o pênalti não foi uma situação cara, o Edu tava com o lance controlado e derrubou o adversário não, não foi isso foi uma sucessão de erros pô, deixaram o cara cruzar o Bento não saiu o Kelvin perdeu a dividida acabou o Edu tendo que fazer a falta e foi pênalti foi o primeiro gol do Cascavel o Atlético poderia sair com uma situação muito mais confortável pro intervalo e o Edu acabou sendo substituído então meio que estourou a situação dele o Atlético precisava ir pra cima mas não sei se era pro Edu ser substituído naquele momento então você tem um cara ali que hoje é titular mas que tá numa posição complicada não é uma posição dentro de campo é uma posição inclusive fora dele que é o psicológico tá ligado então o que eu quero trazer aqui o Atlético precisa proteger o Edu tirar ele de dois, três jogos esperar as coisas melhorarem sabe ver o time ganhar entrosamento pra depois trazer o Edu de volta virar uma opção é um zagueiro muito bom é um zagueiro muito bom inclusive já jogou de primeiro volante então esse é o primeiro ponto que eu penso cara o Lampatric precisa se consolidar na zaga o Halter vem fazendo um bom campeonato o jogo do Cascavel do Halter foi muito bom o Halter é um zagueiro que teve um problema pessoal também teve um problema pessoal é um moleque novo teve uma queda muito grande assim desde a final do estadual contra o Coritiba ele termina o estadual super bem aí começa o Brasileiro mal sem tempo de bola perder um pouquinho da moral com a torcida então vejo vejo essa capacidade do Halter e do Luan serem dois zagueiros o Halter mais experiente o Luan mais jovem o Halter com mais capacidade de jogo aéreo o Luan indo bem nas coberturas por baixo eu acho que eles se encontram eu acho que existe um match legal entre Halter e Luan pensando mais ou menos o Halter sendo mais Thiago Heleno o Luan Patrick sendo mais Pedro Henrique sabe então eu acho que os dois combinam legal e eu acho que o caso mais sério desse contexto todo porque eu quero consolidar o Luan como zagueiro é por causa do Cauã cara por causa do Cauã assim porque se a gente tem um Edu não tão bem ao ponto da gente cogitar um retorno do Luan pra zaga a gente tem um Cauã entregando bastante e o Cauã é primeiro volante não adianta você botar Luan e Cauã que vai demorar pra começar a render e o Campeonato Paranaense não tem esse tempo não dá esse tempo ainda mais que o profissional vai jogar agora dois jogos vão ser partidas sem esses jogadores sabe e o Cauã dá mais qualidade na saída de bola o Cauã dá um mecanismo mais mais legal assim de se ver no meio campo é o que eu falo o meio campo do Atlético tem uma peça faltando mas o Camisa 5 ali a gente tem então não tem porque a gente ficar improvisando uma situação eu sou zero contra a improvisação sou zero contra a improvisação não é isso mas eu quero explicar direitinho eu sou contra você forçar uma situação sendo que você tem um jogador da origem ali da posição muito bem se o Atlético tivesse uma lacuna nessa posição eu falaria beleza certíssimo improvisar o Luan dá conta de ser improvisado o Luan Patrick provavelmente vai dar conta de fazer o que pedirem pra ele porque ele é muito bom mas pô tirar minutos do Cauã botar o Cauã numa posição que não é dele cara eu não sei se vale então a gente vê um Atlético sofrendo gols o Atlético tá num momento de insegurança defensiva sabe e isso precisa ser resolvido como eu falo pra um time se recuperar e o Atlético vai precisar se recuperar o primeiro passo é parar de sofrer gol depois que para de sofrer gol eu acho que existe um contexto ali pra você começar a marcar e o Atlético também tá com uma inoperância ofensiva que precisa ser melhor desenvolvida e você ter o Cauã no meio campo eu acho que dá um tom de um meio campo com mais ferramentas sabe do que o Luan Patrick que naturalmente tem mais características defensivas é um cara que cobre espaço super bem vocês acham que é coincidência? vocês acham que é coincidência? pega o jogo contra o Cascavel a gente jogou com o Cauã sendo volante pela esquerda e o Luan sendo volante pela direita a gente sofreu pouquíssimos ataques pela direita por quê? porque você tinha um cara de uma noção defensiva de uma capacidade defensiva muito foda que é o Luan então ter esse cara ali na sua defesa é essencial é essencial sabe então acho que ele pode trazer essa segurança defensiva pra gente começar a não sofrer gols e pensar numa recuperação e os jogadores que vão entrar nessa vaga que ele deixa no meio campo começam a ser jogadores importantes pra uma construção ofensiva então é tudo um quebra-cabeça cara a peça do Edu não tá legal a peça do Edu não tá encaixando então você tira a peça Luan no meio campo bota no lugar da peça Edu e pega a peça do Cauã que tá super bom e bota no lugar certo não tem porque você ficar galera do quebra-cabeça vai entender o que eu tô falando ficar forçando peça forçar encaixe o Atlético tem um elenco muito bom não precisa ficar nessa forçação de barra eterna ah vou botar um jogador aqui porque eu acho melhor não o jogador tem capacidade de se adaptar em outras situações sabe então eu espero que o Bruno Lazzarone tenha pulso o suficiente e acho que também o tempo vai alinhar várias expectativas e várias questões que o Lazzarone ainda vai ter nesse time de aspirantes mas eu acho que ele precisa ter pulso o suficiente pra falar Edu eu preciso te proteger meu velho Luan você agora vai ser o cara da zaga e Cauã você vai ser nosso primeiro volante porque se você tiver um sistema defensivo obviamente todo mundo participa do sistema defensivo mas Bento Kelvin Luan Halter aí Raimaru Jaderson e o Cauã eu acho que você tá bem servido eu acho que você vai começar a competir melhor tanto defensivamente quanto na parte de construção e é isso que eu quero trazer pra vocês rapaziada deixem um like ajudem o canal se inscrevam dê moral já estamos com 1.100 né gente agora vai bater 1.200 1.300 1.400 1.500 e quero saber a opinião de vocês Luan zagueiro ou volante beleza tamo junto rapaziada